Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá E é com um Passat CC, 6 Caneco, com Opala SS e muito carro louco que a gente começa mais um vídeo na Avenida Europa Ajuda a gente a chegar a 200 mil, é só você se inscrever, ativar o sininho pra não perder porque todo dia tem vídeo novo Deixar aquele like, quantos mil likes você quer? 1.151 1.151 likes nesse vídeo, comenta lá embaixo qual carro você mais gostou Não esquece de seguir a gente no Instagram, Dub Brasil e Barbra Dub Brasil Tamo junto e segura essa intro pesada Busca um preto Busca um preto grosso Busca um preto grosso Música Opa! 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 Putz, parou o upzinho ali, que merda, hein? Pega a foto Pega a foto Pega a foto Pega a foto É o esportivo? Não, é esse aqui Ah, pois é uma brincadeira, né tio? Não tô lembrado não Opa! Tava ruim, agora parece que piorou 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 Tava ruim 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 Eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência, eu entendi a referência. Eu entendi a referência, eu entendi a referência, eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.